Música Governo, Comitê, Organizador Local e FIFA unidos para enfrentar os desafios da organização da Copa. Esse foi o tom da primeira entrevista coletiva de 2012, reunindo os três lados da organização do Mundial. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, anunciou uma mudança no Ministério. Os assuntos ligados à Copa do Mundo passam a ser conduzidos pela Secretaria Executiva e não mais pela Secretaria de Futebol. Eu tomei a atitude de trazer para a Secretaria Executiva a condução direta da questão da Copa do Mundo e que ficará ao encargo do Secretário Executivo, o professor Luiz Fernandes, que é um homem experiente e também apaixonado pelo futebol. Aldo Rebelo também deu as boas-vindas a Ronaldo. O ex-jogador, agora membro do Conselho de Administração do Col, demonstrou otimismo e disse que seu papel é, sobretudo, deixar os brasileiros orgulhosos por receber a Copa. O secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, compartilha o otimismo do ex-atacante, mas reforçou que é hora de definições, principalmente em relação à lei geral da Copa, ainda em discussão na Câmara. O Brasil, segundo ele, é um país exigente. Talvez isso seja por isso que você já quer cinco vezes trabalhar, então você acha que você pode perguntar e perguntar e perguntar. Novamente, na vida, você tem que perguntar para conseguir. Esse é o princípio. Mas eu acho que já fomos muito longe, em nossas negociações e discussões entre diferentes partidos, e agora é hora de alcançar. Depois da coletiva, Valk e Ronaldo foram para Fortaleza. A comitiva começa nesta terça-feira, dia 17, a série de visitas à cidade-sede para vistoriar o andamento das obras. Neste primeiro ciclo, além da capital cearense, eles seguem para Salvador. As visitas serão realizadas a cada dois meses. Tchau. 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 Tchau.